Música Diz que é a modelo, mas eu acho que é uma dessas raparigas de programa. Uma call girl. Sei que não consigo ajudar a minha carreira, João. Só lhe peço é que não há prejudica. Se quiseres, pense em mim como uma puta de luxo, em Freelance. O que és tu, Mônica? Não sei, Joana. Porquê que não descobres? A crise está aí como uma tempestade no Mar Alto e o receio que estás a procurar. E o senhor? O senhor, já sabe quem é que fica a trampar? E o meu pai disse-me a vez, era o ainda miúdo e o próprio da mulher era trair. Eu não posso éprometer um escândalo destes. Aquela mulher tinha que morrer. Aquela mulher havia. Aquela mulher já estava aqui. Aquela mulher estuda a mamã have. Legenda Adriana Zanotto